Olá, boa noite, eu sou Roberto Camargo e está começando mais uma edição do Governo Agora. Agora à tarde, ainda em Nova Iorque, nos Estados Unidos, o presidente Jair Bolsonaro cumpriu a agenda e quem traz os detalhes ao vivo de lá para a gente é a repórter Daniele Popov. Oi, Dani, boa noite para você. Qual foi o compromisso do presidente aí? Oi, Roberto, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, nós passamos a tarde aqui no hotel onde está hospedado o presidente Jair Bolsonaro e hoje à tarde ele teve uma reunião, um encontro com o ex-prefeito de Nova Iorque, Rudolf Giuliani. Giuliani foi responsável na década de 90 por implementar um plano chamado de Tolerância Zero aqui na cidade. Como é que funcionava então esse sistema? Ele se baseava na repressão de crimes desde os de menor aos de maior potencial, o que provocou a redução nos índices de criminalidade. Essa reunião entre Bolsonaro e Giuliani durou aproximadamente uma hora. E hoje de manhã o presidente Jair Bolsonaro inaugurou a sessão de debates da 74ª Assembleia Geral da ONU. Nós acompanhamos tudo pela manhã e vamos mostrar agora os destaques na reportagem. Um novo Brasil, um país sem parcerias ideológicas que busca alavancar a economia, reduzindo burocracias e com foco na abertura econômica para gerar mais empregos. Esse foi o país apresentado pelo presidente Jair Bolsonaro ao abrir o discurso na Assembleia Geral da ONU. O Brasil vem trabalhando para reconquistar a confiança do mundo, diminuindo o desemprego, a violência e o risco para os negócios, por meio da desburocratização, da desregulamentação e, em especial, pelo exemplo. Boa parte do discurso do presidente foi dedicado a falar sobre preservação ambiental e combate a queimadas, especialmente na região amazônica. Bolsonaro afirmou que, enquanto outros países utilizam mais da metade do território para a produção de alimentos, o Brasil produz em apenas 8%. Segundo o presidente, 61% do território nacional são preservados. O país está aberto a parcerias, desde que respeitada a soberania nacional. Quero reafirmar minha posição de que qualquer iniciativa de ajuda ou apoio à preservação da floresta amazônica ou de outros biomas deve ser tratada em pleno respeito à soberania brasileira. E aqui no Brasil, o presidente em exercício, Hamilton Mourão, cumpriu a agenda no Rio de Janeiro. Na viagem ao Rio de Janeiro, o presidente em exercício, Hamilton Mourão, foi homenageado no Clube Militar, com a inauguração de um quadro com a foto dele na galeria de ex-presidentes da instituição. Em seguida, Mourão fez uma palestra para os sócios do clube. Falou sobre as principais ações do governo federal para superar os desafios da nação e retomar o crescimento econômico. Hamilton Mourão também disse que o Brasil é um exemplo em preservação ambiental pelo uso de energia renovável e elogiou o discurso do presidente Jair Bolsonaro na abertura da Assembleia das Nações Unidas. O presidente hoje foi incisivo, explícito, direto e soberano no que ele falou perante a Assembleia Geral das Nações Unidas. A Amazônia não é o pulmão do mundo, a Amazônia não é patrimônio da humanidade, a Amazônia é patrimônio nosso, a Amazônia é brasileira. E compete a nós preservá-la e protegê-la. A Receita Federal divulgou hoje o resultado da arrecadação de agosto. Foram quase 120 bilhões de reais, um aumento real de 5,67% em relação ao mesmo período do ano passado. Este foi o melhor resultado para os meses de agosto desde 2014 e o quinto mês seguido de aumento. O governo agora fica por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho